Olá pessoal, bem vindos a mais um vídeo, espero que esteja tudo bem com vocês. Então, o vídeo de hoje vai ser a minha rotina de relaxamento e vamos começar com apanhar o cabelo para podermos estar mais descansadas, metermos cabelo no rosto, podermos fazer as nossas máscaras, fazermos o nosso relaxamento como deve ser, sem estar preocupadas com o cabelo. Eu gosto de começar por aí e ponho o cabelo assim num banho qualquer, não interessa muito. como ele fica. Depois, vamos acender velas, não é? Porque velas é super importante para relaxar. Eu adoro principalmente estas de Primark todas as velas que eu vou mostrar neste vídeo são da Primark eu estou a gostar muito delas, não só a nível de design como a nível dos cheiros, acho que têm cheiros muito bons e que cheiram mesmo, não são por serem baratas que não deitam os cheiros. E são super baratas, não é? Assim, acabei de dizer isso, não foi? Então, aqui têm... Acendi três velinhas espalhadas pelo quarto e claro, temos que ter o nosso cházinho quentinho eu fui fazer o meu chá preto com leite que é o que eu bebo sempre, sempre, sempre para começar, vou começar para começar, vou começar por retirar a minha maquilhagem e vou usar este óleo da Super Facialists que eu adoro, me morro, amo completamente super aconselho se conseguirem arranjar e se conseguirem arranjar, digo, como, quando? porque aí eu também quero, ok? Portanto, depois de tirar a minha maquilhagem com este produto que eu adoro, como já disse vou escolher a minha primeira máscara vou fazer duas máscaras hoje e vou começar por uma máscara assim de limpeza esta é uma máscara tipo de argila embora ela não seja bem argila mas faz o mesmo género de efeito chama-se de Fab Pore e é de Soap & Glory e sim, basicamente tira as impurezas da pele limpa, purifica essas coisas todas desentope os poros então, agora que já temos a nossa máscara vamos fazer o que eu normalmente vejo vídeos de Youtube quando estou a relaxar e cá estou eu a ver a Tanya Burr que eu gosto muito de ver acho ela muito fofa e depois também gosto de fazer alguns exercícios de respiração eu não sou muito boa a relaxar e não fazer nada portanto isto dura bem 100 segundos mas tento fazer agora vamos mudar de máscara passado para aí uns 15, 20 minutos acho que já passou 15, 20 minutos vamos mudar de máscara portanto vou tirar esta com água morna e ela tem umas partículas foliantes então eu quando a tiro esfregue-la pela cara para que os foliantes façam o seu trabalho daí ficar com uma cara assim um bocado estranha cheia de produto agora vamos aplicar a nossa segunda máscara esta ao contrário da outra é para hidratar e cheira a rosas é muito boa é também da Super Facialist e é a Rose Hydrate é assim basicamente é como se fosse um creme super espesso muito hidratante muito boa de usar não seca não fica sempre muito confortável na pele cheira muito bem e deixa a pele super macia então enquanto espero que essa máscara faça o seu trabalho vou pintar as minhas unhacas dos pés e vou usar este verniz novo da quê? da Yves Rocher nesta cor bonitinha que agora não me lembro o nome mas eu deixo lá embaixo na descrição este é um dos vernizes efeitos gel é super gira a cor gostei muito fica muito brilhante e basta uma camada pelo menos nas minhas unhas dos pés parecia uma camada estar perfeita eu sou terrível a pintar as minhas unhas vocês não têm noção isto foi uma operação muito perigosa pintar as minhas unhas em cima da do vedredom é girar a cor não é? acho que vai ficar super gira também no verão agora vou saltar para o banho e vou usar uma esfoliante da Yves Rocher e a máscara de cabelo glisse que eu até estou a gostar depois do banho já estou muito relaxada com vontade de dançar puse um bocadinho de música assim um bocadinho mais mexida e comecei a colocar creme hidratante por todo o corpo este é o meu novo creme de corpo da Yves Rocher tem um cheiro muito agradável e é muito hidratante apesar de não ser pegajoso na pele porque é para peus normais tal como eu gosto absorve rapidamente e cheira bem agora para as zonas mais chicas do corpo como os cotovelos vou usar um outro este é mais forte é um body butter da The Body Shop e é da Oliver Gun se não me engano este é mesmo espesso não sei se vocês conhecem devem conhecer as body butters e sim agora é uma questão de tratar do cabelo e já tenho a minha sessão de relaxamento completa espero que tenham gostado do vídeo foi assim um bocadinho diferente do que eu costumo fazer mas eu gostei muito de filmar e espero que vocês tenham gostado de ver já sabem que para não perderem nenhum dos meus vídeos têm que subscrever podem também seguir-me no facebook instagram estes vídeos todos também tenho um blog portanto se quiserem seguir o blog podem clicar ali no link espero que tenham gostado e vemo-nos num próximo vídeo tchau 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 tchau